O mais um vídeo do canal só que de Pokémon O cara morreu, o cara morreu O cara morreu Ah, nem vou passar por aqui Ah, não, não é agora, não é agora Vai ser o primeiro episódio da série Pokémon e Mimio É, você tem, quando eu quero dar um fóxido de Apple Olha foi, Happy New Happy New Happy New Now, que eu não tenho que levar a phone Fala no Skype, Happy New Não tem Quero que vou fazer acertar O que é isso? O galo não canta hoje mais não, tá gente? 11 horas, ele canta agora. Oh meu Deus, mata esse galo, pelo amor. O galo não canta hoje mais não, tá gente? Pronto, agora podemos subir. Não, eu nunca me batalha mais não. Nunca não, fui. Eu nunca não, que nem sabia o que vai virar. É por aqui, gente. É por aqui. É por aqui. É por aqui. Caraca, achei o caminho. Eu vou. Deuxa, eu não já gostei de eu. Já voltei galera, me lembrei agora. Ui, cabeça boba. Acabando o vento da canção. Ah! Ele vai me dar. Vamos lá. Tu, tu, tu. E aí, cantar. Tu, 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 tu. Tch, tch, tch. Vou andar mais rápido. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E aí, tu. Ui, tu. Lá, 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 lá. Eu não quero, vou atalhar. Eu vou atalhar. Vou atalhar. Lá, 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 lá. Eu vou atalhar. Eu vou atalhar. Agora a gente vai. Professor. Professor Cavale. Carvalho! Carvalho! Vamos lá, menino. Eu vou atalhar. Eu vou... Vamos lá. Me dança o Pokédex logo. Acho que bóóóóóóóóóóóóóóóó. Valeu, Carlos. Oh, vamos, vamos, vamos. Quero gravar, bora Simbora, né gente Vamos nessa época desse logo É irritado, professor Bye, bye Viva, viva, viva Que cachorro, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva minha vida Viva, viva, minha vida Galera Isso vai ser um assédito Esse é o primeiro episódio de Pokémon M-M-A-O Vavam certa Viva, viva, viva Achepe, viva Achepe, viva Achepe Oche Achepe Oche Posso ir Un Hummm, vou sentir o cheiro do ano novo Professor Cavalhão? Posta Caralho Foi batalha contra Rápido, rápido, rápido Voltei, galera, porque eu espirrei, né? Não queria espirrar no vídeo, sabe? Só que eu espirro ao dia de bebre Que é isso? Estou ruim Você não sabe o que é? Como é que vai ser, cara? Voltei Agora péssimo Quando é o vídeo? Vídeo péssimo, tá? Vamo lá Continuar nossa jornada Em busca da vitória Pokémon M.M.O A gente pode atravessar aquele lado já, tá gente? Lá numa outra Porque eu já tô com Charizard Eu tô com Charizard F57 Eu não tô muito mal gente Vou te mostrar minha conta Ah, eu vou deixar o canal do Batata Que tá fazendo também É uma série Pokémon M.M.O E de emerald É muito boa Se eu passar no canal É bom Pra caralho É botar É que nem botar fogo na lenha É Botar madeira Será? Será? E agora o que que eu faço? Eu grito de uma vez Eu estou apaixonado Eu não vou deixar o canal Ai... Eu estou apaixonado por você Eu não peguei isso daqui Só ponte Se tivesse um papel Ai gente eu vou Não roubar cada não, tá? Eu vou evoluir depois quando acabar esse vídeo, tá? Amanhã não vai ter vídeo É um aviso Muito avisado Está avisado esse aviso Amanhã nem... Nem terça, nem quinta, nem sexta Ai Deus Ai Deus filho Eu quero bater todo dia 1, 2, 2 Não quero gastar no tempo final, tá? Quiii... Puta Que... Paria Isso Fudeu caralho Se eu morrer Se eu morrer rapaz Eu quero... Eu vou gritar Parar Sai Deixa eu usar o ponte Não, não Não, não Não, não Ai mesmo A gente vem na bag Pelo menos a gente tem 2 points Vamos botar no escudo Para a gente ser a vida de todinha Tem muita coisa na aula Vamos botar de apoio Ou um pokémon só Ou só com Um... Um... Não gosto de pokémon Só gosto de andar com um pokémon Se achou a rua vai pro válido UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Vamos lá, vamos matar ele rapidinho, galera, vamos ver? O Skuller é muito ruim, não sei falar, vamos ver, não, tá, gente? Não, tá, Sarofé, Skuller, 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 Skuller. Se esse cara matar, eu juro que eu sou o bicho mais nobe do mundo, falar a verdade. Hashtag MrGuboNube. Não, matei! Em vez de MrGuboNube, bota aí. MrBugoFoda. Só que não, né? Level 8 já tá. Buba, buba, bu... Ai, meu Deus, gostando do Buba. Eu não gosto do Charmander, não vai falar em Buba. Tá sério, não é não pra mim agora. O Charmander tá perdendo. Pra o Bubaça. Tá difícil. Vamos lá. Carter Piva, se fuder, com a metralhadora de ferro. De bolhas, né? Metralhadora de bolhas. Não se tivesse. Eu vou trazer também, não vai dar muito legal. Gente, eu tenho gravado em emeraldo, de rubi. Não, posso encontrar uma merda, né? Sabe como era esse PC Xuxa? Esse PC Xuxa é assim, né? Mas vou comprar um computador melhor, tá, gente? Vou comprar só. No dia que eu vou fazer. Meu aniversário. Só que não. Só que não. Só que não, né? Galera, eu vou cortar essas batalhas. Bota aí no comentário. Se vocês querem ver as batalhas. Ou eu corto o vídeo. E a gente continua o caminho. Se o vídeo, eu vou dar uma pausa. Quando eu vou matar todos eles, eu volto. Voltei, galera. No YouTube. Pronto. Eu já caminhei por todos os erros. Limpiante. Puts, grilão. É, eu vou botar o vídeo depois. Eu sei que eu vou botar o vídeo depois. Ah, não. Ah, não, gente. É, não. Não, vou cortar mais não. Três cortes. Um só vídeo. Estante, estante. Boa noite, né, gente. Então, roda, vai. Roda a bilheta. Que graça tem, gente. Que graça tem, hein, gente. Vamos lá. Um busca da vitória. Que vitória a gente tem aqui? Ah, não. Vou matar ela não, gente. Nem se inscrever no meu canal. Nem se inscrever no meu canal. Eu não vou lutar mais não. Eu juro por minha mãe. Por Deus. O mundo acabando. Tem um apocalipse. Zumbi. Mas eu não vou. Mas eu acho que gente, bonita. Aqui o moço. O moço. Mister de Boo. Já está. Acabando o vídeo. Vou ver quantos minutos já está o vídeo, tá? Hum. Não. Eu vou demorar para mostrar só o que não vai. Eu vou demorar mais um pouquinho, mas... Vou mostrar um pouquinho aqui, tá, gente? Acabou a barra não. Vou recobrar o meu copo não. Aí sim, eu acabo o vídeo. Vamos lá. Vou pedir like favorito, tá, gente? Se puderem, por favor. Para ajudar a divulgação do canal. Vamos lá. Vamos voltar com aquele cara lá embaixo depois. Esse daqui, né? Daqui a pouco, tá? Então, no outro vídeo a gente vai para lá. Beleza? Que tal? O Bruno continuou. O Dino. E amanhã a gente vai pro Girardi Book. Matar ele. Derrotar ele. Estrangular esse cara, gente. Vamos tirar as tripas dele. Tirar as duas bolinhas dele que tem... Atrás da calça, nem sabe, né? Quem sabe fala no comentário. Pode me ceder enquanto vai estudar aquele cara. Vai enterrar ele. E quem vai baixar o bloco. Eu só se dói. Oh, 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 oh. Vamos lá. Eu vou explorar isso depois, tá, gente? Então, esse foi o vídeo. Mais um vídeo do canal. Mister Gugu. Que de carinha aqui. Então... Falou, galera. Até o próximo vídeo. Até... Fui.